O binário composto 6 por 8 e o 6 por 4. O número de cima indica a quantidade de movimento e o número de baixo vai falar qual que é a unidade de movimento ou a figura de movimento. Tanto faz ser unidade de movimento como a figura de movimento está certa. O 8 significa colcheia. Então, quer dizer que eu preciso de 6 colcheias dentro do compasso binário composto 6 por 8. No 6 por 4 é outra coisa. Então, a unidade de movimento são uma colcheia. Só que aqui está pedindo 6. Se o número de cima for 10, vai pedir 10, mas aqui está pedindo só 6. Então, eu vou fazer 6 colcheias. Cada colcheia dessa é uma unidade de movimento. Para me conseguir uma unidade de tempo, eu tenho que somar 3 colcheias. Somei 3 colcheias e eu tenho uma semínima pontuada. É uma unidade de movimento. Só que o compasso é binário. Tudo que é binário é 2. Então, eu preciso ter duas semínimas pontuadas dentro do compasso binário. Se for ternário, eu preciso de 3. Se for quaternário, eu vou precisar de 4 figuras dessa. Então, a unidade de tempo é 1 semínima pontuada. A unidade de tempo de movimento é 1 colcheia. E a unidade de compasso é a soma das unidades de tempo. Se o compasso é binário, eu preciso de 2 semínimas pontuadas. Eu vou ter uma mínima pontuada, que é a unidade de compasso. E aí, se você somar 2 colcheias pontuadas, você vai ter uma mínima pontuada. Tudo que você somar pontuado no compasso composto, você vai ter um resultado pontuado nos compassos compostos. O compasso simples é outra coisa. Tá joia? Vou fazer agora o 9 por 4. E aí, se você somar pontuada. E aí, se você somar pontuada. E aí, se você somar pontuada. Obrigado.